Oi pessoal, estou aqui hoje para falar sobre o CBSoft, é o Congresso Brasileiro de Software, que vai acontecer entre os dias 25 a 29 de setembro, então são 5 dias, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então o Congresso Brasileiro de Software, Teoria e Prática, ele é composto de vários eventos em paralelo, que acontecem até em paralelo, depois a gente vai ver a programação, mas tem o SBES, que é o Simpósio Brasileiro de Engenharia e de Software, o SBLP, que é o Simpósio Brasileiro de Linguagem e Programação, o SBCARS, que é o Simpósio Brasileiro de Componentes, Arquiteturas e Reutilização de Software, e o SAS, que é o Simpósio Brasileiro de Testes de Software Sistemático e Automatizado. Além disso, ele é realizado pela Sociedade Brasileira de Computação, neste ano está sendo organizado pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, principalmente pela Facom, Faculdade de Computação, várias empresas aqui patrocinando. Então, aqui vocês veem que cada, olha, vamos ver primeiro a programação, olha, acontece aqui, no primeiro dia já tem aqui três trilhas, no segundo dia cinco, no terceiro dia também cinco, no quarto dia, e isso acontecendo entre nove da manhã, em alguns casos até oito e meia da noite, então é bastante atividade para vocês. Então, cada um desses eventos tem suas trilhas, então, por exemplo, o SBES tem a trilha de pesquisa, a trilha de educação, ideias inovadoras, ferramentas, concurso de trabalho de iniciação científica, de teses e dissertações, além de palestras. Deixa eu ver quais são as palestras desse ano, o Sumit Guani, da Microsoft, e o Eduardo Almeida, da Federal da Bahia. Ah, e tem o Valid Malish, da Universidade de Hamburgo. Aqui, no Simpósio Prazer e Linguagem de Programação, tem o Criador de Lua, Roberto Yeruzalinsch e Mahan Mernick, imagino. Enfim, várias coisas vão estar acontecendo ao mesmo tempo, então eu vou deixar aí o link para que vocês conheçam a programação do evento. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.